Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando e trazendo mais um vídeo de Free Fire Aí hoje dia 30 de janeiro de 2020, agora são meia noite e 15, tá? Tô gravando esse vídeo aqui na madrugada pra vocês Tô aqui com a minha camiseta aqui, ó, muito bacana, muito da hora, peguei lá por ouro royale Mas vamos lá, mano, faltam dois dias para o dia 1º de fevereiro, pra gente alcançar a meta de 600 mil pré-vendas vendidas Pra tá ganhando aqui, ó, o emotizinho aqui, ó, do salto mortal, mano, muito da hora, né? Mas como eu disse no vídeo passado, eu vou tornar a dizer agora Eu acho que esse evento tá muito estranho porque não mostra em nenhum local, pelo menos eu ainda não vi nenhum local Se vocês viram, por favor, comenta aí, algum local que mostra a quantidade de passes de pré-venda que já foram vendidos, cara Não tem, só tem aqui pra você comprar, mas não diz quantos já foram vendidos, igual os outros eventos Que tem aquela barrinha que vai mostrando e tal, nesse aqui não tem, cara Então como que a gente vai saber se realmente bateu, se já bateu, se não bateu a pré-venda, né? Então fica aí minha reclamação e minha sugestão que coloque aquela barrinha Recarga do ano novo chinês, chegou aqui a recarga Galera, essa recarga aqui ainda não é a que eu tô esperando, então não vou recarregar por agora Não tenho a mínima possibilidade de eu recarregar agora, até mesmo porque também Minha cota de recarga pra trazer novidades aqui pra vocês já foi Nem sei como que eu vou fazer, sábado tem live e eu quero fazer sala premiada Mas com essa recarga aqui, mano, eu não sei se vai compensar não Como que tá essa recarga aqui, ó? Vai do dia 30 até o dia 1º São só 3 diazinhos essa recarga, por isso que eu acho que essa recarga é fraca Vai vir ainda a próxima, que eu acredito que vem aquele carro, a skin do carro, né? Mas aqui, ó, de 30 a 1º de fevereiro, 30 de janeiro a 1º de fevereiro Você recarregando 1 dima, você ganha esse avatarzinho aqui, ó, Dona Novo Lunar E recarregando 300 dima, você ganha 5 tickets do Royale Punho do Dragão Aquele diamante Royale especial lá, né, mano? Parece ser legal, hein, mano? Parece ser legal essa recarga, mas pra mim ainda não dá Se tiver alguma viva alma que queira fazer essa recarga de 300 dima pra mim Estamos aí, viu? Só mandar a mensagem aí que eu respondo Vamos mais Quem é você na Operação Trap? Galera, isso aqui, ó Muita gente tá achando que isso aqui era do passe, mano, e não é, tá? O Ferré P.E. mostrou, ele já tinha essa camiseta aqui Isso aqui é de um outro passe passado, parece Tá? Não tenho certeza E eles trouxeram aqui em forma de premiação Então, eu já resgatei a minha camiseta Tá? Eu já consegui pegar a camiseta No primeiro dia eu consegui juntar os 10 microfones, né? Então, já troquei aqui a minha camiseta E agora vamos para o segundo dia Onde a gente vai poder juntar mais 10 microfones Não sei se é 10 ou se é 8 Tem pessoas que só conseguiram 8 Eu consegui 10, né? Não sei como E em quem eu votei que foi o Miguel Ele tá em terceiro, o cara tá perdendo E em primeiro ainda tá aqui a MC Moco, mano Então, a galera tá votando na MC Moco, né, mano? Pessoal, pra você votar, você pega o microfonezinho, né? Coleta ele lá após as partidas Vem aqui e aqui vai ter a opção vote, tá? Aí você vota aí no seu personagem que você escolheu, beleza? Vamos mais, vamos mais, vamos mais Famas Gabarola, mano Essa Famas tá muito bonita, né? E tem a promoção aí, ó Quer dizer, era a promoção Quer dizer, ainda tá, não sei, né? Porque eu acho que só vai até 4 horas da manhã Essa promoção aqui é só no dia 29 de janeiro, né? Primeiro giro 35 e 10 giro 350 Não sei se depois disso vai tá Mas provavelmente não vai tá mais Aí vai voltar pra 50 e pra 500 Pra tentar pegar essa Famas aqui, beleza? Por enquanto, galera Parece que é só esses eventos que tem aqui, ó Recarga de diamante Deixa eu ver, na Operação Trap Ainda não recarregou Ainda não apareceu aqui a opção pra eu tá coletando Só pra eu trocar aqui Vamos trocar mais aqui Mano, isso aqui, ó Você pode, você quer saber quantos você já pegou? É só você olhar aqui embaixo, ó Eu já peguei 52 baúzinhos desses, ó Eu tô pegando e colocando aqui Não tô juntando ainda pra pegar isso Nenhum óculos, porque o óculos eu já tenho Isso eu já tenho Vou juntar agora pra pegar esses emblemas aqui do próximo passe, né? E aqui o arma royale Eu já fiz também as minhas 5 trocas aqui E não ganhei nada Ano novo chinês, anúncio E ainda não tem mais nada Por hora, galera Galera, por hora É só isso aqui, tá? Então fica atento aí Se inscreve no canal se não for inscrito Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos Porque amanhã de manhã Quer dizer, daqui a pouco de manhã, né? Depois das 8 horas aí Eu tô gravando mais um vídeo Mostrando já no definitivo O que que atualizou aqui dentro do Free Fire Se tiver algum outro evento Como que pegue e tal Tudo isso, então Se inscreve aí e ativa as notificações E você que já é inscrito? Eu acredito que você já deixou o like no começo do vídeo, né? Meu irmão Mandando um abraço aí pro nosso amigo O Júlio do canal Snatch, né? Que tá aí também em parceria com a gente Júlio, forte abraço O Júlio, galera, também traz muita novidade Às vezes até quando eu demoro Eu posto aqui Ele já postou lá, tá ligado? Então corre lá O link tá aí na descrição Vai lá no canal dele Se inscreve, tá? Comenta lá Vim pelo Marcelo Tech Pra tá ajudando aí O nosso parceiro aqui do canal Beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Por hora Fiquem todos com Deus E eu fui E eu fui